Onde está? Onde está o sabor da vida? A alegria que a tudo ilumina Tá aqui, dentro da gente Nos pequenos passos, na grande conquista Nos abraços macios, nos encontros gostosos No sorriso encontrado, no amor dedicado A vida é doce, vira canjuba Viva bem, valem Viva bem, com vira canjuba Viva bem, valem Viva bem, com vira canjuba Viva bem, valem Viva bem, com vira canjuba Viva bem